Nádia, depois da pressão de ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos precisam ficar atentos para não perder o prazo de inscrição no SISU, que é o Sistema Integrado de Seleção Unificado. O prazo começa hoje, as matrículas nas universidades públicas de todo o país e vai até a próxima terça-feira, dia 26 de janeiro. Nós estamos no Campus Torquato Neto, da Universidade Estadual do Piauí. Este ano, Nádia, foram 90 mil candidatos que escolheram a UESP para estudar 139 cursos. Nós temos aí agora algumas informações sobre o processo de matrícula da Universidade Estadual do Piauí. Vamos às informações. As matrículas institucionais começam hoje, vão até o dia 26 de janeiro, nos campos onde os candidatos fizeram a inscrição. Na UESP, a matrícula curricular do primeiro período começa do dia 7 ao dia 11 de março e a matrícula curricular do segundo período, do dia 1º ao dia 3 de agosto. Os documentos exigidos pela universidade são matrícula preenchida e impressa. Essa informação você consegue no site da UESP, fotografia 3x4 recente, RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio, prova de quitação do serviço militar, certificado também de quitação eleitoral e histórico escolar comprovado do aluno, se ele for aluno de escola pública, para o aluno beneficiado com o sistema de cotas. A informação principal é que se o candidato não comparecer às universidades públicas até a próxima terça-feira, ele é automaticamente eliminado do sistema. A Universidade Estadual do Piauí recebeu 90 mil candidatos em 2016 e o curso mais disputado, Nádia, pelo segundo ano consecutivo é o curso de Educação Física. Outra informação importante, outro prazo que vai terminar nesta sexta-feira é o prazo de inscrições para o ProUni, que é o programa Universidade para Todos. Às 11 horas e 59 minutos, os candidatos precisam entrar no site do ProUni, fazer a inscrição e a divulgação do resultado acontece na próxima segunda-feira. São 203 mil bolsas em todo o país. Esse número é 4% menor do que o do ano de 2015. Voltamos ao estúdio.